Eu erguei as mãos e dai glória a Deus Eu erguei as mãos e dai glória a Deus Eu erguei as mãos e cantai como os filhos De novo! Eu erguei as mãos! Eu erguei as mãos e dai glória a Deus Agora vamos lá! Aí ó, derra a vir os nomes forte Para a primeira, não é? Caraca! Muita hora! Dizem que meu pai neste momento Como a gente quer uma presença Meu Deus, para agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado E para agradecer, Meu Deus por mais um dia que nos fez a nossa mãe Meu Deus do Leia que está fazendo aniversário Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos Sobre a vida dela, sobre a família dela que o Senhor venha repreender tudo mal, que o Espírito, que possa tentar, meu Pai, invadir ou ensinar nessa família, que o Senhor venha desde já repreender e que o Senhor venha pela vida de cada um de nós, e que o Senhor venha pela vida de cada um de nós, e que Deus abençoe a Deus, e que Deus abençoe a Deus. Amém. Sim, meu Deus, concordando com a sua serva de peça, meu Deus, pela vida desses aniversariões, meu Pai, que o Senhor venha ser com cada um deles, que o Senhor possa fortalecê-los, meu Deus, a cada dia, que o Senhor venha ser com eles, meu Pai, a cada dia, a cada instante, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha estar com eles, meu Pai, nos momentos mais difíceis, meu Pai, e nas atribulações, que o Senhor possa fortalecê-los, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, por estar, meu Pai, aqui na Tua presença e junto com os meus familiares, meu Deus, eu te peço muito obrigado pelo dia de hoje, e um trago a vida de cada um deles, meu Pai, não só deles, mas como todos que estão aqui presentes, nas Suas mãos. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu tenho as mãos, me cantai com os filhos. Eu tenho as mãos, me cantai com os filhos. Eu tenho as mãos, me cantai com os filhos. Eu tenho as mãos, me cantai com os filhos. Eu tenho as mãos.